Tá bom, tá bom, conta comigo, viu? Mais que o professor cizgar um amigo, eu tô aqui pra ajudar sempre, conta comigo, tá? Tô aqui pra ajudar sempre. O que que tá acontecendo? Vamos começar? Eu sempre falo, vamos, vamos. É claro, entendeu? E na verdade, algumas pessoas pedem, né? Muita mentoria de advogados, então o próprio advogado pede porque outro advogado acaba aprendendo, então, mas é sempre solicitado, então é algo bem legal, mas é só em casos extremos, quando a pessoa pede, viu? Fica à vontade. Tá bom. E pro médico também, né? Dizem que pro médico a gente pode mentir também, né? É, é, verdade, verdade. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Amém. Ei, meu Deus. É complicado, né? É complicado. 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 Agora, tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Que legal, meu irmão. Seja bem-vindo, viu? Que legal. É complicado. Pode ficar à vontade, viu? Pode continuar. Pode continuar. Pode continuar. Fique à vontade. É complicado. É complicado. É complicado. É complicado. E me fala uma coisa, quanto tempo, vocês usam esse imóvel hoje para quê? Para morar? Vocês residem? Não? Está alugado. Não pode perder, querido, não pode perder. Agora, olha que interessante, as pessoas falam muita besteira na internet, né? Ah, o usucapião só pode fazer se eu moro, se eu tenho comércio. Não, quando a gente aluga ou a gente empresta, a gente também tem a posse, a posse indireta. Inclusive, o Supremo reconheceu, há 12 anos atrás, o Supremo reconheceu a possibilidade de fazer o usucapião da posse alternada. O que é a posse alternada? Posse alternada é aquela posse que eu tenho, porque a chave está no meu bolso, mas eu não moro. Eu não tenho comércio, eu frequento, eu faço benfeitoria, às vezes no terreno, faço manutenções. Então, gente, com muito carinho, 10 anos, tem que fazer o usucapião mesmo, porque vocês vão ganhar com facilidade esse usucapião. É a forma menos onerosa, vocês vão gastar menos para regularizar. E tem outra, esse usucapião, enquanto tiver em andamento, é um escudo protetor, né? Vai proteger vocês. Agora, o contrato de locação está no nome de vocês. Então, vamos lá. Ah, você está grátis, você está assistindo minhas aulas, hein? Agora, é... Claro, claro, fica à vontade. Imagina, imagina. Não tem problema, não tem problema. Não tem problema, não. Não tem problema, não tem problema. 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 E fala uma coisa, hoje a ideia de vocês é fazer os campeonatos dos dois, né? Seria a melhor alternativa, né? Entendi. Ela também recebe, ela também tem participação nesse aluguel, assim, irmão? Também, né? Eu orientaria pra não dar confusão, não que vá dar, porque vocês se dão bem, vocês são nota mil, né? A gente vê que é pessoas do bem. Mas eu orientaria a fazer o nome dos três, porque tem o contrato que tá no nome do irmão, tem o próximo contrato, talvez já coloque o nome dos três, o valor é distribuído, já faria, porque se fizer o nome de um só, qual que é o problema disso? Amanhã ganhando os campeão, quem é o autor dos campeão vai ter que transferir a cota a parte pros demais herdeiros, né? Pros demais irmãos. E, gente, eles vão gastar dinheiro, né? E tudo que a gente pode fugir pra não gastar dinheiro é a melhor solução, né? Entendi, então. Confia, né? Um no outro. Ah, normal, normal. Se não, não é irmão. Se não, não é irmão. Se não discutir, não é irmão. É, fica à vontade. Eu sei, eu sei. Dói, né? Eu sei, eu sei. Fica à vontade. Você ganhou um amigo aqui, não tem que ficar com frescura. Isso é bonito, viu? Eu fico feliz. Porque depois que a mãe parte, né? Principalmente a mãe. O pai também, mas mais a mãe. Aí a família vai some. É triste. Eu vejo isso, vejo até nas nossas famílias, né? Some. Os irmãos deixam de se ver. Então, a mamãe foi embora, mas vocês se uniram. Isso é muito lindo, viu? É muito lindo. Porque normalmente não é assim. Pode, claro. Com certeza. Agora, o porém, né? O contrato de locação está no nome, na verdade, não está no seu nome, né? Está no nome do Auler. Qual que é o problema disso? A gente vai ter que fazer, vai ter que justificar de alguma forma, né? Talvez, o irmão faça a transmissão dos direitos possessórios para os outros dois irmãos. Porque a ideia é fazer no seu nome só ou no nome da irmã também? O que vocês acham melhor? Só no nome? Tá. É. E aí Obrigado.